Vem, Mãinha! Vem pra onde, menino? Faz a Mãinha e responde. Ah, até agora, Luiz. É, bora. Vai fazer com essa roupa, hein? Vou fazer com essa roupa, hein? Vou fazer com essa roupa. Pô, você tá balançando aí, ó. Você não me grite não, que você já já vai receber uma voadora por causa do seu ouvido que você vai ver. Sim. Vamos abrir? Vá. Vá, abre aí. Já tá aberto aí você lá, Luiz. Toda vez essa viadagem, menino. Está começando mais um Mãinha Responde. Vamos... Vamos responder perguntas de vocês, seguidores que dizem que são fãs dela, né? Dizem não, é e são fiéis. É. Com certeza. Perguntas feitas no Snapchat, no Instagram e no Facebook. Vamos lá, para a primeira pergunta. A pergunta que feita por... Pera aí. Vai começar. Viu que meus fãs não iam fazer pergunta besta. Que fã, Mãinha? Os meus, os meus. Ah, já tem fã clube. Oxente. Vamos lá. Vamos. Primeira pergunta de Carol Pacheco. Mãinha. Mãinha. A senhora Amanda Nudes. Eu nunca tirei foto nua não, minha nega. Viu que eu me respeito. Aqui. Bora de outro lado? Eu, Daiane. Pergunta para sua mãe a opinião dela sobre a atual situação política do Brasil. Tem alguma coisa ainda para se comentar, minha filha, sobre essa política? O que é que você acha? Hum? Eu te devolvo a resposta. Pergunta. Rafaela Macedo. Rafaela Macedo. A senhora sempre aparece de sutiã nos vídeos. A senhora não tem um crush? O que é isso? Um crush. O que é um crush? Nunca ouviu falar de um crush? Não? É, namorado, esposo. E o que tem a ver meu sutiã com namorado e esposo? Eu não entendi. Porque ele deixa, a senhora não reclama. Sim. Não reclama, ele gosta. Então você tem um crush? Tenho, tenho. Eu pensei que era outra marca de sutiã. Não está assim. Por quê? Então, já está assim, ó. Está cheio de muriceta aqui. Pera aí, mulher. Ah, conta aí para o povo o que está acontecendo com você no ônibus. Não vou contar nada. Conta aí. Não vou contar nada. Vai contar. Aí me encontro no ônibus, agora não vem mais conversar comigo. Pica ali a mão, não vou contar nada. Não, só que o povo te reconhece. Aí quando você entra no ônibus, você está fazendo como? Com a bolsa? Bota na bolsa assim, ó. Pega aqui o pão, ó. Como é que você volta? Manda aí um beijo. Eu sou cometa. Manda aí um beijo para os pães, para a gente encerrar. Meus amores, muito obrigado. Amos todos vocês. Amos todos. Amo vocês. Henrique, olha você. É uma miséria. Amos todos. Amo vocês. Viu? Um beijo enorme no coração de todos vocês. É evangélica agora. Um beijo enorme, ó. No coração de todos vocês. Viu? Beijo. Beijo, meu povo. Boa noite. Fiquem com Deus. Ó. Ó o meu abraço. Tchau. Tchau.